Acordei essa manhã pouco antes do meu alarme. Olhei para o meu celular, esperando que ainda fosse meio da noite para poder voltar a dormir. Mas infelizmente, era hora de acordar. Relutantemente, rolei para fora da cama e fui para o banheiro com o brilho da tela para me guiar. Eu tenho acordado exatamente às 4 e 15 da manhã nos últimos anos. Não porque eu queira, é claro. Isso me dava tempo suficiente para jogar um pouco de água no rosto, escovar os dentes, vestir meu uniforme e chegar às 4 e meia no trabalho. Felizmente, eu não morava muito longe da empresa. Mas nessa manhã em particular, alguma coisa parecia diferente. Enquanto vestia minha calça, ouvi um barulho distante, ficando cada vez mais alto. Parecia meu compressor que tenho do lado de fora. Alguém estava na minha garagem? Não. Era um avião que se aproximava. Não havia aeroportos por perto. Então, ouvir o som de dentro da minha casa era estranho para mim. Prendi a respiração e esperei que passasse. Mas ficou mais alto. Senti minha casa começar a vibrar quando o barulho estridente me fez tapar os ouvidos e me agachar para ensurdecê-lo. Então, eu senti o estrondo do solo, o grito agudo dos motores e a calma repentina instantaneamente trouxeram arrepios por todo meu corpo. Senti o meu coração pular quando percebi o que tinha acontecido. O avião tinha acabado de cair no campo atrás da minha casa. Saí do banheiro vestido para o trabalho, calcei os sapatos e peguei a minha lanterna no armário. Fui cuidadosamente até minha esposa e percebi que ela ainda estava dormindo. Verifiquei a babá eletrônica. Todos dormindo. Minha esposa e meus três filhos dormiam mesmo com o som mais alto e intenso que eu já tinha ouvido. Talvez ela tenha acordado com o bebê durante a noite e a exaustão domou todos seus estímulos externos. Eu não queria acordá-la. Então, saí bem lentamente pela porta dos fundos e fui em direção ao campo. Dei aos meus olhos um momento para se ajustarem à escuridão e pude distinguir um leve brilho de algo no campo. Minha frequência cardíaca quase dobrou à medida que a realidade da situação se processava. Caramba! Não é muito normal isso. Acho que a chance de presenciar um acidente aéreo bem na frente dos seus olhos, antes da polícia, ambulância ou qualquer coisa, é de uma em milhões. Foi nesse momento que pensei. Pode haver sobreviventes. Acendi minha lanterna e pulei a cerca. Tropecei no campo coberto de mato e segui em direção ao avião. Aquilo era enorme. Eu não sabia muito sobre aviões, mas estava claro que aquele era um avião de passageiros que comportava pelo menos 30 ou 40 filas de pessoas. Não era como aqueles jatos particulares de um ou quatro pessoas no máximo. No momento, não sei porque não pensei em ligar para a polícia. Esse deveria ter sido o primeiro pensamento na minha cabeça. Mas vai entender o que a cabeça da gente pensa nessas horas. Talvez um complexo de herói? Ou as primeiras horas da manhã não me permitiram pensar com clareza? Enfim, a fumaça do avião dançava em plumas escuras acima do campo iluminado pela lua. Agachei-me para ficar abaixo da camada de escuridão que começava a preencher a área circundante. Eu estava agora a apenas 20 metros da pilha de metal retorcido quando uma pequena explosão irrompeu do motor. Eu instintivamente cobri meus ouvidos novamente, mas me recusei em recuar em meu avanço. A adrenalina pura era a única coisa que me impulsionava agora, já que toda a sensação de clareza havia ido embora junto com as nuvens escuras de cinzas. Nada me assustou tanto. Nem o barulho do próprio avião caindo me deixou tão em choque comparado ao que ouvi em seguida. Eu ouvi gritos. E congelei. A 10 metros do avião, ouvi o que pareciam ser gritos de socorro. Vozes todas em coro. Todos os sons aumentavam e diminuíam ao mesmo tempo. Era quase como se o piloto estivesse na frente das fileiras conduzindo os gritos. Os gritos foram abafados pelo exterior do avião grosso e pelo som do motor em chamas. Quanto tempo até que algo mais explodisse. Eu tive que me apressar. A asa do avião era minha única entrada. Ouvi a onda de vozes com mais clareza enquanto subia para a ala oposta a que estava em chamas. Esta que estava inclinada em direção à terra. Ali, de alguma forma, consegui pegar impulso para tentar dar uma olhada melhor. O barulho lá dentro continuou. E o que as pessoas diziam ficou mais claro naquele momento. Eles não estavam chorando por ajuda. Mas sim, implorando. Por favor, eles gritaram. Parecia uma centena de vozes fortes falando repetidamente. Aproximei-me de uma das janelas e finalmente consegui ver o interior do avião. Meus olhos nunca me deixarão esquecer. Quase todos os assentos estavam ocupados por um corpo. Prendi a respiração ao ver seus cadáveres ensanguentados amarrados aos assentos. Seus olhos estavam fundos e pareciam sem vida. Eles não se moveram nem tentaram escapar. Simplesmente continuaram dizendo. Por favor, ajude. Notei que havia pilhas de roupas nas poltronas vazias. Talvez das bagagens que se abriram e caíram. Mas não vi nenhum compartimento superior destravado. Mudei de posição para ver como era a frente do avião. E pela segunda vez naquela madrugada, arrepios tomaram conta de mim. Eu vi uma figura imponente, nua e esguia parada na frente. Ela estava com as mãos levantadas. Eu não conseguia ver seu rosto, mas podia sentir a pressão sombria que essa coisa estava exercendo. Eu tentei correr. Tentei fazer meu corpo ficar mole. Fiz tudo o que pude para liberar meu corpo da posição parada, mas sem sucesso. O medo me encheu de uma tensão enervante e tomou conta de minha alma como uma dor poderosa. Uma por uma, observei enquanto as pessoas paravam o pedido de socorro para abaixar a cabeça ou simplesmente desaparecer, deixando as roupas no assento. Era quase como se eu pudesse ver uma leve ascensão de poeira subindo acima daqueles que desapareciam. Uma por uma, observei com horror as pessoas que eu vim resgatar, ou caírem para frente, sem vida, ou evaporarem no nada. Caí de costas no avião e depois deslizei para a grama espessa e orvalhada. Minha mente não conseguia compreender o que acabara de ver. Fiquei ali até que meu corpo me permitiu mover. Tropecei de volta pelo campo em direção à minha casa e voltei. Quando cheguei à cerca, me virei para ver o avião. A posição era a mesma, mas agora com o fogo se espalhando pelo resto das fileiras. Meu coração afundou quando percebi o quanto eu estava realmente indefeso e como fui tolo ao pensar que poderia ter feito qualquer coisa para salvar os passageiros. As pessoas simplesmente não sobreviveriam a um acidente como este. Observei o avião derreter sob o intenso calor do combustível e vi a figura escura sair do avião. Ele se virou para mim, enquanto se aproximava de maneira anormal. Ele apareceu na minha frente em um piscar de olhos. Tentei olhar para seu rosto, mas meus olhos não conseguiram entender o que era. Era como um vazio que se movia e se agitava infinitamente. Ele estendeu a mão e abriu em minha frente, como se fosse oferecer um presente. Não sei por que aceitei, mas acho que não tive escolha. Estendi a mão e agarrei o objeto. Olhei para baixo para examiná-lo e reconheci que fazia parte de um outro objeto que eu havia encontrado no campo anos atrás, enquanto plantava minhas coisas perto dessa área. Quando olhei para cima, a entidade havia desaparecido. Virei o objeto em minha mão e soube imediatamente que ele se encaixaria perfeitamente com a outra metade que estava na mesa de cabeceira ao lado da minha cama. Virei-me para passar pelo portão e senti o calor do fogo começar a diminuir. A cada passo, eu me perguntava que tipo de loucura acabou de acontecer. O que tudo isso significava? Ouvi vagamente o barulho das sirenes ao longe. Estou sentado aqui no trabalho agora, olhando para o objeto enquanto conto essa história. Esse pequeno objeto é a única razão pela qual consigo acreditar no que aconteceu essa madrugada. Mas, o que acontecerá se eu juntar os dois objetos? Até a próxima. Obrigado.